Levou um tiro, um prédio caiu em cima de você e você só quebrou uma clave. Você é muito sortudo. Eu já posso ir? Vai pra casa. Curte a vida. Oi, pai. Trazer a paz. Sempre disse que não importava quantas pessoas tivessem que matar pra isso. Para de palhaçada, seu maldito imprestável. Mas eu já tô pensando que eu sou um maníaco doentio. Fantástico. E isso acontece porque somos matadores natos. O que difere a gente dos assassinos é que só matamos gente má. Geralmente, a não ser como a gente é. Matou seu irmão, seu monte de merda? E você matou Rick Flagg? Flagg tava certo. Pacificador. Que piante. Ai, porra! Para com essa caralha! Olha só esse sem noção, vem todo vestido a caralho. Eu sou um super-herói. Eu tô com a leve sensação de que você tá um poder de... Uma atitude dessa. Você, com certeza, é um super-vilão. Só porque é bonitão não quer dizer que não é um assassino miserável. É engraçado como pra você a única escolha é sempre matar as pessoas. É um assassino nato com expertise em todas as armas conhecidas pela humanidade. A gente precisa contratar seus serviços. Matar pessoas? Pai? Pessoas ruins. O que tá fazendo? O que eu devia ter feito há muito tempo. Não! Eu não vou matar o meu pai. O seu pai não é uma pessoa boa. Nem pro mundo e muito menos pra você. É a minha família. Você já tem razão numa coisa. Eu sou um monte de merda. Eu sou um merda por ter te ouvido por tantos anos. Você matou, meu irmão? Você é mesmo fraco como sempre foi. Eu sou um merda por não ter te matado enquanto dormia. Aí, cara. Dá licença um pouquinho. Uma das coisas mais importantes na hora de matar alguém pra mim é a merda da pomba branca na arma. Isso é besteira, hein? Você sabe, eu jurei que eu escarafazia a qualquer custo. Mata homem, mulher, criança pra isso. Mas eu não vou. Seja o pacificador. Vem frente, atira, seu bastardo! Vem frente, filho da puta! Foi mal, gole. Vão em base, filhos da puta! Valeu. Eu nunca tive um amigão igual você. Curtindo, né? Nada mal. Você não é um cara mau. Você só finge ser um cuzão pra afastar as pessoas. Mas se você tentar por um segundo parar com isso e ser o Chris Smith, acho que as pessoas podem até gostar de você. A gente é uma boa equipe. É. Não precisa me chamar de pacificador. Pode me chamar de Chris. Sei que quando a gente se conheceu, eu disse que te achava um monte de merda, mas eu não penso mais assim. 85% é um monte de merda, talvez. não sei de Deus. E aí pedir Não sei.